Olá gente querida que está sempre acostumado a me acompanhar no mimos da tatau hoje nós vamos gravar uma bonequinha com esse potinho com essa tampinha aqui olha de desinfetante amaciante você tiver aí pode ser o tamanho que você tiver aí a cor que você tiver eu escolhi essa amarelinha aqui ok gente isso pode ser a tampinha que você tiver aí então o que nós vamos fazer primeiramente nós vamos fazer a cabecinha eu cortei um círculo de oito centímetros de diâmetro oito centímetros de diâmetro tá vendo esse círculo aqui oito centímetros de diâmetro nós vamos fazer a cabecinha isso aqui é um algodão cru nós vamos fazer aqui assim como sempre gente a mesma o mesmo jeitinho do fuchiquinho eu tô sempre ensinando para vocês o feito eu mesmo nós vamos envolver todinho aqui fazendo aquele fuchiquinho fechando ela ok assim envolvendo com a manta acrílica porque a cabecinha o rostinho vai ficar seu gosto aí ok então nós já vamos trazê-lo dessa maneira aqui olha já fechadinha compromante zinho com oito centímetros de diâmetro ok então aqui nós já vamos deixar aqui nós vamos fazer aqui aqui ó pegar daqui aqui olha vindo ao outro lado e pegando essas miçanguinhas aqui que vão ser os olhinhos dela ok então vamos aqui vai caindo aqui sempre cai isso acontece nós conseguimos pegar então vamos pegar aqui essa miçanguinha vai ser o olhinho dela você pode botar com um botãozinho temos botões mais pequenininho ou também se quiser fazer pintado pode fazer também isso aí vai ficar a seu critério aí então vamos pegar aqui a nossa cabecinha da boneca olha vindo aqui sempre como eu falo com vocês com a linha branca olha para que para já ficar um pontinho de luz aqui ok olha isso é a miçanguinha aqui você poderia fazer pintado como estou falando com vocês ou da forma melhor que você achar aí pintado um botãozinho o miçanguinho eu estou fazendo com o miçanguinho por ser uma bonequinha menorzinha ok vamos lá aí vemos aqui do outro lado aqui olha não precisa ter muita medida não tá vendo gente olha vocês façam aí da maneira de vocês aí vamos lá bom então gente já viemos aqui olha já pegamos os olhinhos da nossa bonequinha já demos acabamento aqui vamos cortar aqui terminamos aqui aqui nós vamos fazer a boquinha da nossa bonequinha e aí você fica a seu gosto aí fazer aqui assim e aí vocês façam aí da maneira mais simples mais fácil da maneira que vocês quiserem vocês façam aqui tá bom vamos lá já fizemos a cabecinha bonequinha agora vamos aqui eu peguei aqui olha peguei uma lã e peguei fiz 20 voltas aqui olha 20 voltas envolvi e cortei aqui e fiz isso aqui que vai ser a cabecinha da nossa bonequinha aqui ok gente vamos lá gente então fiz a nossa o nosso cabelinho a nossa cabecinha e fiz aqui também na tampinha de garrafa porque ela vai ser feita na tampinha então tudo para aproveitar fiz aqui um fuchicozinho um círculozinho de 8 cm e forrei uma tampinha dessas pequenininha aqui que vocês sabem aí ok gente deixa eu ver aqui aqui uma vinha aqui olha dessa vinha aqui dessa pequenininha nós fazemos o rostinho aqui também isso tudo gente aproveitar porque nós temos em casa meu objetivo aqui é ensinar com que nós temos em casa então vamos lá aqui ó aqui eu vou pegar esse círculo aqui de 8 cm o que que eu vou fazer vou forrar uma tampinha da garrafa que vai ser o pescocinho da nossa bonequinha olha vamos fazer aqui assim um círculo de 8 cm de diâmetro nós vamos forrar a tampinha da garrafa olha escolhi tudo amarelinho aí vocês façam da cor o que vocês quiserem aí ok pode ser branca azul de acordo eu escolhi amarelinho pelo corpinho ser amarelinho ea roupinha também vou mostrar pra vocês vai ser toda amarelinho então vamos fazer um fuchiquinho aqui para envolver a nossa o nosso também que vai ser o corpinho da boneca pescocinho da boneca gente para sair aqui já fiz já envolvemos a tampinha que vai ser o pescocinho da nossa boneca ok gente ela vai ser colocada aqui em cima aqui então aqui eu coloquei já saiu coloquei um babadinho aqui de 48 48 cm aqui por seis aqui seja altura já franzimos aqui como vocês estão vendo para adiantar e vamos puxar aqui agora sim e vamos fechar aqui ó essa simplicidade só só isso aqui que nós vamos fazer tá vendo gente fazemos o franzido e vemos aqui medimos aqui para ficar certinho e vamos dar o acabamento aqui ó isso aqui é a sainha dela né 48 por seis centímetros e aqui depois nós vamos colar aqui ó vai ficar um acabamento mais bonitinho que nós vamos colocar aqui em cima aqui ó tá vendo que gracinha que fica então o que nós fizemos aqui aqui peguei um 48 por três centímetros para fazer um babadinho também ó desfiadinho não precisa fazer bainha você faça se você quiser poderia ser também uma rendinho que você tivesse tiver aí mas como estou aproveitando tudo que eu tenho em casa então fiz um babadinho aqui a senhora aqui vamos fechar aqui também da mesma maneira que fechei a sainha vamos fechar aqui só para nós agora montarmos nosso bonequinho muito simples muito fácil fazer com tudo que nós temos em casa gente aí você vai fazer do seu jeito eu tô dando a dica aqui para quem não sabe não sabe fazer o corpinho de boneca então pegamos tampinho de lá de detergente desinfetante que nós tivemos aí e vamos fazer uma bonequinha fazer várias cores para colocar no quarto nossas netinha nossas filhinhas entendeu não podemos ficar parado olha que gracinha que ficou todo desfiadinho tecidinho que é uma graça também então pegamos aqui fizemos então já fizemos o cabelinho aqui agora vamos à montagem da bonequinha ela toda montadinha tudo simples com tudo que nós temos em casa eu peguei 12 centímetros de lã de feutrónia enrolei assim olha enrolei assim deu nozinho em cada ponta para fazer o bracinho da bonequinha então vamos à montagem da nossa bonequinha gente bem simplesinho bem fácil de fazer a primeira coisa que nós vamos fazer a colar já pode estar quente vamos colar aqui sempre dando acabamento bonitinho colamos cuidado com a cola quente mas olha já colamos aqui sempre colocando para trás então aqui eu venho aqui coloco uma cola aqui para colocarmos a sainha aqui em cima aqui ó bem no centro aqui ó ó tá vendo ficou aqui no centro aqui vou colocar um pouquinho de cola aqui em volta aqui só para poder ficar mais paradinho assim ó mas ele vai ficar seu gosto aí gente tudo da maneira mais simples que você tiver aí você faz só cola assim aquilo aqui na pontinha aqui no colo lá embaixo não para poder ficar armadinho assim ó tá vendo puxa assim ó olha que gracinha que fica a própria roupinha a gente via afirma assim o da firmeza assim no na sainha olha cola bem quente agora vemos com que vemos agora aqui esse aqui vai ser o pescocinho da nossa bonequinha a quantidade quando generosa também colocamos aqui para não ficar aquela cabecinha enterrada aqui logo em cima aqui aí eu resolvi fazer colocar essa tampinha aqui assim ou você poderia também já colocar a cabecinha da boneca aqui em cima já aqui aqui em cima aqui mas eu preferi fazer isso aqui esse detalhezinho aqui ok gente aí nós vemos agora com o bracinho da boneca um pouquinho de colinho aqui aqui ó e aí viemos com o bracinho da nossa boneca aqui ó tá vendo aí gente o bracinho você vai fazer com cordinha que você tiver aí eu ponho um pedacinho de feltro para ficar mais é o que eu tenho aqui aí eu falei vou aproveitar o com que nós temos em casa o meu objetivo é fazer sempre o meu trabalho é porque nós temos em casa agora vemos com babadinho aqui olha que gracinha que vai ficar gente viemos aqui é bem quente ó e viemos aqui em cima aqui olha que mesmozinho que ficou tá vendo é uma gracinha olha só que gracinha tá ficando nossa bonequinha gente aí com o cabelo agora vamos fazer o cabelo isso aqui é a tampinha da garrafa que eu falei com vocês que pode fazer o rostinho também eu fiz em ele ele com a monta acrílica envolvido fuxiquinho e fiz assim com a tampinha de garrafa então prefiro mais fazer com a tampinha de garrafa porque às vezes você não tem a lã a monta acrílica para encher então você vai fazer o que você tem em casa ok então vamos agora o cabelinho da nossa bonequinha aqui ó e aí o cabelinho vai ficar seu gosto a cabecinha da boneca ficar na sua maneira vamos colar aqui ó vou colocar um pouquinho de sempre gente cuidado com a cola quente que ela sempre que manda a nossa mão né eu sempre quero uma pontinha das minhas mãos com ela olha só tá quente essa já fizemos aqui a cabecinha da nossa boneca olha que gracinha que ficou gente bem simplesinha tá vendo que gracinha que ficou aí se desejamos aqui amarramos aqui alguma coisa vamos deixar seu cabelinho soltinho aqui assim acredito não vou colocar nada não só vou botar um detalhezinho aqui e eu gosto de botar essas pedrinho aqui em cima aqui ó só isso aqui e aí você coloca um botãozinho que você tiver aí você coloca para enfeitar um fuxiquinho sempre coloco também um fuxiquinho alguma coisinha que nós tivemos em casa olha que gracinha que ficou tá vendo aí é isso aí gente agora vamos aqui já colocamos o bracinho só isso aqui agora a montagem da nossa bonequinha nós vamos colocar agora aqui a cabecinha dela olha que graça que vai ficar gente vamos lá gente então está aqui nossa bonequinha olha que mimos e ficou aqui eu falei que seria o pescocinho não gente perdão aí aqui o corpinho da nossa bonequinha né a saia aqui aqui o corpinho aqui vou ter essa tampinha aqui não é para ficar mais bonitinho aí você passa aí como você quiser aí ó uma zinca forradinha aqui essas tampinha pequenininha né o rostinho nós fizemos também com a tampinha que eu fiz ela enchendo com um plumante mas muitas das pessoas aí não tem aí botei o cabelinho cortei porque ficou muito comprido o cabelinho aí vim aqui atrás fiz desses desses chumaços em que eu faço assim roladinho no dedo assim cortei e fiz esse acabamentozinho aqui tipo um penteadozinho nela olha que gracinha que ficou aqui amor de boneca que ficou gente olha que gracinha que ficou espero que vocês tenham gostado e da minha bonequinha simples e fácil de fazer vamos lá minhas queridas olha aqui mesmo que ficou nossa bonequinha espero que vocês tenham gostado olha assim com tudo que nós temos em casa com tampinha de amaciante um retalhinho pequenininho que nós temos aí qualquer retalhinho você faz uma bonequinha dessa o corpinho com a tampinha forradinha com a cor do tecido que você tiver também os bracinho com pedacinho de feltro poderia ser uma pedacinho de malha também o que você tiver aí o rostinho com a tampinha de garrafa também olha o cabelinho aí botando esses acabamentozinho assim que ficou uma gracinha tá vendo gente aí você vai fazer da sua maneira ok gente então espero que você deixe seu like aí por gentileza não esquecendo se inscrever no meu canal você que já inscrito um beijo a todos vocês não esquecendo de dar os comentários que também é muito importante para mim eu amo ver os comentários de vocês e respondo um por um ok gente então fiquem todos com a deus e até o próximo vídeo se acendeu nos permitir com mais essas gracinhas assim para mostrar para vocês um beijo a todos vocês e fique com deus até lá e aí